E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Hendrick e vamos continuando com o Chroma Squad. Muito bem, vamos agora montar aqui a nossa equipe. Eu pedi para a galera lá da Elite Clássicos para eles falarem quais que eles queriam de personagens. Então assim vai ficar bem mais fácil para mim. Eu criar os personagens, o primeiro sou eu, então vou fazer esse Goose Funny. O salário dele é 30, ele tem menos zoom de movimento, mas tem 20% de ataque e 25% de dano em ataque com time. Pandas são criaturas fofas e preguiçosas que dormem o dia inteiro, a menos que alguém tente destruir a cidade. É um apoiador do Kickstarter, aí ele ganhou um personagem para ele. Ele tem o status de líder, a classe dele é líder. O líder do esquadrão toma para ser a responsabilidade do grupo sempre e sempre atua com honra. Esse papel é especialista em proteger e inspirar o resto do time. Ele dá mais 50 de vida. Ou ele tem mais 50 de vida. Dá o que? Amizade. Oh, amizade. Amizade. Bom, o Owen ele vai ser o batedor. O Owen ele quer... Ele quer ser o Ranger Preto. Perfeito, vamos ver. Ele quer a Mal. Não é essa, então... A Mal estava aqui em algum lugar, deixa eu ver... Cadê ela? Cadê ela? Cadê você, né? Sai. Ele vai ser a Mal Shimei. Ela tem 30 de cenário, mais 5 de chance de crítico, mais 20% de ataque. Qualquer coisa pode se tornar uma arma fatal nas mãos dessa garota. Ele vai ser a classe batedor, ágil acrobata do time. É pespicaz guerreiro e que traz... É pespicaz guerreiro que traz movimentação e graça ao combate. Especialista em mover-se rapidamente e atordoar os inimigos. Mais um de movimento. Perfeito, Owen. Ele vai ser o batedor da equipe. Vamos ver. O Chaps ele vai ser o suporte. Chaps. Perfeito. Vamos ver. Ele quer... O Ryo. Cadê o Monge? E o Yoshi. Yoshi! Ele tem 20 de salário, mais um de movimentação. Ele tem menos de 20 em ataque com armas. Ele é um monge silencioso treinado para se mover como água. Ele tem a classe de suporte. Um amigão de todo mundo do time. Sempre o otimista. E segura o esquadrão unido nos movimentos... Nos momentos mais difíceis. Especializado em cura e ataques à distância com arco. Mais 30% de recarga de habilidade. Cura enquanto usa a cooperação. Distância com arco. Menos 20% de ataque com arma. Combina muito. É um quebrando o outro. Tá, vamos ver. O próximo... Técnico guerreiro mais engenheiro do time. Combina com o uso de... Ah, mas deixa eu ver. Isso aqui traz todo poder puro e força para a estratégia do seu time. O papel é responsável por causar maior quantidade de dano. Explodir as coisas. E empunhar machados enormes. Perfeito. Esse daqui vai ser o da Ayu. Ela quer o roxo. Pera aí, então deixa eu trocar. Ah, deixa ele ser um Ranger branco. Eu vou ser um Ranger branco. Ayu, ela quer o roxo, então... Cadê? Cadê? Aqui. A Mai. Combina com a Ayu. Só tirar esse A e colocar o U aqui. Mai. Yerun. Ela tem 30% de salário. Ela tem mais 20% de revidar. Menos 30% de esquivar do inimigo. E menos 30% de reviver o inimigo. Expert em... Wai Tai. Wai Tai e Kick Box. Eu não sei, né? Desculpa. Ela tem mais 30% de ataque. Esse papel é responsável por causar maior dano de quantidade. Mais quantidade de danos. Explodir coisas. E empunhar uma chave zero. Mas isso aqui eu já li. E agora... O Esu. O Esu... Vamos ver qual personagem que eu vou colocar aqui pra ele. Hum... 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 Esse aqui ele só dá mais 15% de audiência. E o resto é... Nem tanto. Vamos ver quem tem aqui. Mano com a espada. Drop de item. Chance de crítico. Recarga. Ataque. Acrobacia. Não. Câncer e acrobacias. Chance de crítico. Recarga de habilidades. Esquivadas. Conto na loja. Vida. Validade na oficina. Vida no Masha. É. Wesley Stripes. Stripes. Ele tem... Melhor porque... Ele tem mais 30 de dano com pistola. Já com... Ele tende como arma de combate a distância. Então vai combinar bastante. Mais 10 de vida. Ele é especialista em filmes de ficção científica e crono... Criogenia. Então temos o Chaps. O Esu. Eu. Hendrik. Temos aqui... Ayu. Que eu esqueci de colocar o nome. Ainda bem que eu verifiquei cada um. Ayu. E o Owen. Agora todos estão nomeados certinho. Perfeito. Todo mundo certinho. Agora podemos confirmar. Você está prestes a confirmar a configuração do seu esquadrão. Para esse esquadrão não há retorno. Ok. Vamos começar. Seu jogo foi salvo. Agradeço. Estamos agora no nosso estúdio. Aqui os personagens vão ficar passando de vez em quando. É bem legal. Temos a loja. Compre um... Compre em uma loja online de primeira. E a gente pode comprar alguns itens se a gente quiser. Itens que podem causar ou não mais danos. Por exemplo essa pistola. Para mim. Ela não seria boa. Porque ela iria diminuir o meu ataque. E a minha arma. E só iria aumentar a recarga. Para o Esu. Vamos dar uma olhada. Ela não mudaria nenhum status. Isso aqui iria aumentar o ataque dele. Mas iria diminuir a recarga. O Chaps. Poderia até mudar. Pode até ser uma boa ali para ele. Mas eu não vou comprar nada aqui. Por enquanto. Temos aqui os atores. E cada um tem uma habilidade. Posso escolher. Por exemplo. Se eu quero. Temos no primeiro nível. Nessa temporada. Temos aqui. O Chaps. É o... Hialduken. É o Hialduken que cura. Cura um alvo aliado em até quatro quadros de distância. Em cinquenta por cento. Em cinquenta por cento. Da sua vida. Ou então. Reserva de energia. Ganha mais quinze recarga de habilidade. Vou deixar isso aqui. Hialduken. Que é bom para curar a equipe. E o Chaps. Ele mesmo. Falou que queria ter. Seu suporte da equipe. Curando a equipe. Tudo mais. Então. Perfeito. O Esu. Ele tem o tiro múltiplo. Ataque todos os inimigos a três quadros de distância. Causando oitenta e cinco por cento de dano. Recapistola. Vamos ver. Alvo tem quatro quadros de distância. Ele acha uma fraqueza. Hum. Ele recebe trinta por cento mais de dano por três turnos. O alvo. Mas eu vou deixar isso aqui. Que eu acho mais vantajoso. Para mim. Eu só tenho um laço. Laço Wiggle. Puxa um inimigo a quatro distância. Quatro quadrados de distância. Para uma posição adjacente. Mais próxima. A Yuu. Ela tem o braço forte. Aliados em movimento acrobáticos. Ganham mais dois quadrados de movimento. E o Owen. Ele tem a pose estonteante. Atordoar os inimigos adjacentes. Causa tontura em chefes adjacentes. Perfeito. Pode causar tontura deles. Temos aqui o estúdio. Que tem algumas melhorias. Falando nisso. Nem vi. Cada um tem a sua própria ficha. Posso ver o status de cada um se eu quiser. Edric coloca a máscara. Isso. Aí aqui cada um tem uma coisa também. Tem arma. Tem tudo. O Esu. O Esu. Ele já está com a pistola. Perfeito. O Chaps está sem nada. Só o Esu. E o Edric. Que tem alguma coisa. O Chaps. Ele está desarmado. Por enquanto. Posso comprar uma depois. Para ele. Alguma coisa. Já que. Para ver ele ficar. Ele é o. Ah. Monte selicione. Treinado como água. Ah. Ele tem mais de cooperação. Deixa eu ver. 30% de ataque. Esquivar. Não. Tem chance de crítico. E mais de movimento. Por enquanto. Vou deixar o Edric. E o Esu. Sendo os únicos. Que tem armas. Nesse episódio. Bem. Aqui nós temos as melhorias. Tem umas opções de estúdio. Que isso aqui. Eu vou mexer daqui a pouquinho. Temos as melhorias. Aqui nós temos. Seguro. Seguro de saúde bronze. Todos os atores. Ganham mais 10% de vida. Ao comprar. Eu perco. 150. E a cada episódio. 25 dólares. E o seguro. Saúde bronze. Tem a câmera SD. Esse seguro. Saúde bronze. É para isso. Câmera SD. 10% de audiência. Ganha. Por instruções do diretor. Se eu comprar. Eu ganho. Eu perco. 100. E a cada episódio. Vou perdendo. 15. Mas eu ganho. Mais 10 de audiência. Área de trabalho. Qualidade da oficina. 25% mais. Eu gasto. 400. E a cada episódio. Eu gasto. 15. Microfones. Mais 10% de audiência. Ganha. Por combate. E habilidade. Eu gasto. 75. E 10. A cada episódio. Parceria com loja. Eu ganho. 20% de desconto. Na primeira. Na compra da loja. Não na primeira. Eu ganho. Eu perco. 150. E a cada episódio. Eu perco. 10. 10. Aqui temos também. Essa mudança. Olha. A mudança. Que acontece aqui. Um estúdio grande. Visual mais atraente. Ativa. Melhorias. De nível médio. Eu perco. 1000. E perco. 100. A cada episódio. Eu vou comprar. Vou gastar toda a minha grana. Mas para mim. Vai valer mais a pena. É. É uma conquista. Legal. Então. Lâmpadas. Elas dão. Menos 5% de chance. Do inimigo. Revidar. Ou esquivar. E a cada. Episódio. Eu perco 10. Microfones. Grande audiência. Parceria com loja. Tudo grande. E mais nada. De novo aqui. Tem aqui. Tela verde. Adjacente. Eu ganhei mais 10 de audiência. Interessante isso. E é o aspirador de pó. Ele. Drop de elementos. Mais 10. Eu tenho mais de 10. De drop de elementos. Isso aqui é muito bom. Até. 400. E. Perco 15. Por episódio. Bom. Já vimos bastante aqui. Vamos agora. Para a parte. Mais. Importante. O nome do estúdio. Vai ser. Elite. Clássicos. A transformação. Vai ser. Hora de postar. Porque estamos na hora de postar. Então. Toda vez que a gente. Tiver que se transformar. Vai ser a hora de postar. Nosso grito. Vai ser algo. Que realmente. É o que está mantendo. A EC viva. Tenham. Determina. Então. Vai ser um grito. Tenham. Determinação. O nome do robô. O nome do robô. Esse aqui. É muito bom. Vai ser o. Megas. EC7. Quem souber. Por que. Deixem aí. Nos comentários. Eu quero saber. Quem é que sabe. Por que é. EC7. Esse vai ser o nome do nosso robô. Grito. Para chamar o robô. Esse aqui. É perfeito. O grito. Vai ser. Garotas. Se amarram. Em robôs gigantes. O que será. Né. Mega. X. X. LR. Eu agradeço. A Oi. Pelas. Indicações de nome. Por um. Cada sugestão. Boa. A gente ficou um tempão. Vendo. Cada coisa. Tentando acertar. Para ficar o mais legal. Possível. E o ataque finalizador. Vai ser. Bora. Para o sofá. Ô. Amizade. Isso aqui. Mais uma piada interna. Do sofá. Que. Literalmente. Quando. A gente. Entra no Macau. Na live da gente. Sempre que a gente. Está conversando em cal. Na live. A gente está numa cal. Chamada sofá. E o sofá. Ele é uma piada. Há muito tempo. Que existe. Na Elite Clássicos. Na nossa sede. Da Elite Clássicos. A gente tem o sofá. Que antigamente. Era lá. Que a gente fazia o recrutamento. A pessoa tinha que ir lá. No sofá. E fazer o teste do sofá. Ô. Amizade. Quem sabe da história da EC. Sabe muita coisa. Vamos salvar o jogo. Ou melhor. Salvar aqui as opções. Tudo salvo. Perfeito. Agora. Estamos em segredo. Mas temos aqui. Nosso primeiro e-mail. A Petrechos. Etc. Vamos ver. Hermes Barreto. Aqui tem. Eles colocam até o e-mail. Colocam tudo parecendo realmente o e-mail. Olá. 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 Referências. Como vocês estão? Meu nome é Hermes Barreto. É um gatinho. Queria dizer que sou um mestre na arte de criar e produzir apetrechos para vocês usarem em suas gravações. E alguns desses apetrechos tem até uns bônus especiais. Venham visitar minha loja. Divirtam-se. Bom. Agora que já apresentamos tudo o que vocês precisam saber sobre. Aqui tem o botão para salvar. Qualquer momento que eu quiser salvar o jogo posso salvar por aqui. E as configurações também para caso interesse alguém. Eu jogando uma dificuldade interessante que é o médio. Que é o normal do jogo. Vamos gravar agora. Escolha o episódio para ser gravado. O primeiro episódio. Esse aqui a gente não tem como selecionar. É um episódio fixo. E o primeiro episódio. O episódio piloto de sua própria série. Hoje elite clássicozinho que terá que lidar com uma nova ameaça que apareceu perto do laboratório de ciência. A audiência máxima. 2.800. Isso aqui é muito importante. Colocar o galpão do tio Esu. Do tio do Esu. Instruções de direção. Parte 1 de 2. Será parte 1 de 2. Temos mais instruções. E a Lise. 3 movimentos acromáticos. Mantém a vida acima de 50% para todo o esquadrão. Essa parte aqui. Parte 1 de 2. Significa que teremos 2 batalhas. Na primeira batalha. Essas são as nossas instruções de direção. E a parte 2. Tem. Derrote o monstro chefe com ataque finalizador. Derrote todos os lacaios antes de atacar o monstro chefe. Ou seja. O monstro chefe. Bom. Temos todas as informações aqui. Vamos começar. Temporada 1. Episódio 1. A gente vindo correndo. Eita. Nosso primeiro episódio. Isso é muito massa. Se nossa primeira história fosse sobre um grupo de monstros que tentam roubar um laboratório de ciências. Que eu bato muito neles. Isso, calma. Eita. Pode ser legal. Mas espera. Deveríamos adicionar um narrador. Não começa em ação ainda. Era uma vez. Um grupo de heróis que nasceu para salvar o mundo. O que você acha, Edric? Eu ouvi dizer que uma boa ação, uma boa trama começa dessa maneira. Eu vou tentar fazer uma voz para cada um. Mas com certeza eu vou me embolar com as vozes. A única que eu vou, entre aspas, acertar quase que sempre. É a voz da Yu. Que vai ser uma voz feminina que eu vou fazer. E os outros eu vou fazer voz masculina. Até para o Owen. Porque pega mal fazer uma voz feminina para o Owen. Mesmo que tenha uma personagem feminina. Owen escolheu mais estrategicamente. Só por isso é uma personagem feminina. Eu gostei. Mas não tem errado não. Não é vez. E sim vez. Ah, cara. Não, pera. Como é que o Esu falava? Não era a cara. Eu esqueci. Ah, o cara que me vendeu esse software de narrador. Ele me disse que tem esse problema mesmo. Vamos ter que nos acostumar. Esses adolescentes são uma esper. São a última esperança da humanidade. E a primeira grande tarefa é defender um laboratório de ciências de um ano. O monstro maligno. Mas... Nossos monstrinhos não estão um pouco atrasados? Sabe de algo Owen? Não sei não, Edric. Eles precisam se apressar. O que você acha, Chaps? Eles devem estar terminando de se vestir. Não se preocupe. Vamos tentar nos divertir nesse trabalho. Opa! Aí vem eles. Teremos muita edição para fazer depois, o Esu. Ação! Barulhos altos. Monstrinhos aparecendo. Ei, todos vocês. Se preparem para ação. Instruções de direção. Realize três movimentos acrobáticos. Mantenha a vida acima de 50% do esquadrão. Perfeito. Vamos ver... Como a Yu ela é boa para acrobacias. Vou colocar ela aqui. E ela vai ajudar a galera a chegar. Ok. Você vai chegar ali em cima. E já vai metendo a porrada neles. E... Deixa eu ver... Eu... Hum... Tá. Eu não tenho como fazer muita coisa, coitado de mim. Hum... É, eu posso pular para cá, na verdade. É o máximo que eu posso fazer. Tá, o Esu... Hum... Ele vai fazer um golpe estratégico para... Bater aqui nesse inimigo. E o Chaps, como ele consegue chegar em qualquer lugar... Ele vai fazer um pulo acrobático... Para bater nesse inimigo daqui. Perfeito. Enemy Sturred! Os inimigos, quando eles não conseguem alcançar... Opa! Tomou um counter. Tomou um counter. Boa! Fita Crap. Quando os inimigos não conseguem alcançar... Eles fazem isso. Eles só vão andando. Opa! Aqui está todo mundo aqui. Com a vida baixa. Vamos fazer o seguinte. Você, Owen, vai atacar esse daqui. Chaps. Você vai... Opa! Veio aí o... Era o Chaps. Chaps, você vai vir... Deixa eu ver... Aqui. Perfeito. Vou vir aqui eliminar com você. Ataque duplo! E o Esu... Já que estamos aqui... Chegar aqui... Hora de postar! Tenham determinação! Tenham determinação! Perfeito. Quando a gente... Eu cheguei mais para cá... Porque quando a gente se transforma... Os inimigos que estão perto... Eles se afastam. Então eu resolvi fazer dessa forma... Que fica bem melhor. Agora o Esu vai chegar aqui. Perfeito. Ele vai apanhar um pouquinho. Lutarei até o fim! Perfeito. O suficiente para atrair eles. Agora... O que você está fazendo aqui, Edric? Vem para cá. É o Esu. Perfeito. O Esu vai chegar aqui. Tira o triplo! Ótimo. Causou bastante dano. A Yu vem aqui. Passa a sua parte. E... Vamos junto com o Chaps... Fazer um ataque. Perfeito. Mantemos a vida em 50%. Ótimo. Isso é bom porque dá bônus aqui na audiência. Depois de derrotar todos os aliens poderosos... Enquanto o esquadrão de Itika... Decidia o que fazer em seguida... Algo muito estranho aparecer. Nossa! Que entrada, meus tráfego! Isso vai ficar incrível na edição. Continue. Isso vai ficar incrível. Continue assim. Na edição porque eles vão editar depois. Não que a gente vai ver. Por que vocês têm que bagunçar a minha visita ao laboratório de ciência? Vocês sofrerão consequências. Mas agora não. Já já nos vemos. Ao menos... Ao menos... Ao menos nos diga o que você está fazendo naquele... O que estava fazendo naquele laboratório. Não é da sua conta, Owen. Ah... Quem era aquele monstro... Monstro semáforo? E para onde foi? Minhas vozes femininas estão ficando falhadas. Eu preciso tratar isso rápido. Espera. Está rolando uma confusão aqui, Ayu. Você estava interpretando ou só estava viajando mesmo? Não, poxa. Eu estava interpretando, Owen. Vamos prosseguir com a história? Ups. Voltando. Olha, eu não sei, Ayu. Eu não sei, Ayu. E não consigo rastreá-lo com o meu scanner. Aquele monstro pode atacar a qualquer instante. O cérebro deve ter algo a dizer a respeito. Boa, Chaps. Vamos visitá-lo. Teleporte! Elite Clássicos vai até a Câmara do Cérebro. E lá vamos nós até a Câmara do Cérebro. Eles chegam com um efeito glorioso de teleporte. A Câmara do Cérebro Nossa, Ayu. Não imaginava que você poderia fazer essas mudanças ao vivo. Que legal. Nem eu. Isso ficou muito melhor do que eu imaginei. Melhor assim, né? Depois de explicarem para o cérebro o que enfrentavam. Que querem tanto os resultados dessa pesquisa. E agora é hora da mudança de voz. Eles acreditam que a chave para desbloquear o poder da viagem no tempo. Essa... Esse não é o tipo de poder que qualquer um pode ter acesso. Agora voltem para onde estavam. Estão detectando uma nova ameaça. Impressionante ver esse dispositivo chamado Cérebro funcionando, né? Então Elite Clássicos voltou para a cena do perigo. O efeito de teletransporte ainda não está pronto. Vamos correndo para a cena. É, a gente tem que improvisar. Adeus monstros. Mal posso esperar para usar as minhas poses especiais. Me atrasei, gente. Tudo bem, caixa caixote. Isso não vai acontecer novamente. Eu prometo. Então, de volta a script. Vou te mandar para o supermercado para te usarem como caixa de compras. Pare com essas piadas sem graça, Ayu. Você está fazendo um papelão. Mini monstros, venham até mim. Mais uma batalha. Estamos prontos para servir a sua necessidade, caixa caixote. Cuidado. Instruções de direção. Derrote o monstro-chefe com o ataque finalizador. Derrote todos os lacaios antes de atacar o monstro-chefe. Não podemos atacar o monstro-chefe ainda. Perfeito. Ayu, você vai se posicionar aqui. Para ajudar todo mundo a chegar. Deixa eu ver se eu consigo chegar em algum lugar. Eu consigo chegar em algum lugar. Que maneiro. Toma. Isso aqui já é o suficiente para finalizar ele. Ótimo. Consegui um algodão. Tá. O Owen, como ele é muito importante. Ele consegue fazer os inimigos ficarem tonteados. Vou deixar ele para depois. O Chaps, ele pode curar. Isso é perfeito. Colocar ele aqui desse lado. E... O Esu, ele pode dar uns tiros. Owen. Venha para esse canto. Perfeito. Acabe com ele. E o Esu... Você consegue chegar aqui para dar uma mãozinha. Ótimo. Só ataca normalmente. Perfeito. Eles vão atacar. Atacou o Chaps. Ótimo. Esse aqui só vai chegar perto? Não. Atacou também. Ninguém está dando counter. Boa, Chaps. Isso é o que você merece. Boa, Chaps. Eu consigo cuidar disso. Ótimo. Temos que ter cuidado com... Bons de tráfego. Para ele não causar problemas. Eu vou chegar aqui. Eu não posso fazer muita coisa. Vou usar minha cooperação. Owen. Hum... É bem importante você chegar aqui perto. Então, espera aí. Chaps. Você pode eliminar ele logo. Isso é uma boa. O Owen consegue eliminar isso aqui. Mas... Vamos lá. Use o seu ataque aqui nele. Perfeito. O Owen consegue eliminar ele. Acho que o Owen pode... Melhor ainda. A pessoa vai chegar aqui. Dá uns tirambaços nele. Acho que vai ser o suficiente. Não. Por um pouquinho. Tá. Owen me ajuda aqui. Perfeito. Ótimo. Toma um counter. Boa isso. Direto em você. Aí deu um super suco. Putz. Ele me deixou estonteado. Perfeito. Vai lá, Owen. Pose estonteante. Ótimo. Deixa eu mostrar a figura. Pronto. Uma cooperação. Ótimo. Aí eu fico aqui. O Esu vem pra cá. Chaps. Você consegue chegar até ali? Hum... Não. É mais ou menos, na verdade. Tá precisando mais de cura aqui. Tá, cura ele. Ele. Ótimo. Agora eu curei a equipe em volta. Ah, não. Ele já usou o seu turno. Deixa eu ver. Você também pode usar esse daqui. Perfeito. Ótimo. Deu um suco aqui no Owen. Mas agora a gente pode dar um jeitinho nele. Primeiro Owen, você vai dar uma surra aqui nele. Boa. Agora... Deixa eu ver. Onde é que eu alcanço? Eu alcanço. Eu não alcanço muita coisa. Tá, o Esu. Você vai servir de ponte. Pra eu conseguir chegar ali do outro lado. Ótimo. Hum... Deixa eu ver. O Chaps. Ele vai chegar até aqui. Se ele consegue dar uma cura. Ou amizade, não. Que erro mesmo. Aí ela vai bater. Ataque quadro. Ótimo. Isso é perfeito. Significa que eu posso atacar ele agora. Não deixou perfeito. Tá, agora... Aí você vai defender. Vai usar a cooperação. Edric, você vai usar a cooperação. Isso. Você vai chegar aqui e usar a cooperação. Chaps vai usar a cooperação. Chaps curando todo mundo, como sempre. E agora... Owen, vamos finalizar ele. Bora pro sofá! Boa amizade! Boa amizade! Foi pro sofá e... Derrote o monstro com um ataque... Finalizador! Perfeito. Nosso ranking aqui foi bom. Oh não! Foi reciclado! Hum... Mas espera. E aquele monstro tráfego? Monstros sempre voltam ao mesmo... Aos mesmos lugares quando falham. Ele deve voltar em breve, Owen. E quando ele voltar, estaremos pre... Estaremos lá para impedi-lo. Continua. Muito bem, pessoal. Esse episódio deve dar uma boa prévia para a comunidade. Perfeito. Ah, não. Nossa audiência não foi a máxima. Não. Triste. Consegui uma frita crepe, massinha de modelar. Perfeito. Vai converter agora a nossa... Nossa audiência vai ser convertida em money? Ah, está um pouquinho. E nós temos aqui comentários do primeiro episódio. Estava curtindo... O Cedric disse... Estava curtindo a Elite Clássicos até o bem vencer no final. Lacaí. Hashtag lacais do mal. Hashtag tímidos monstros. Uh... Wendelbeze... Escárdua respondeu... Aprendi a letra da música tema e da... De Elite Clássicos e... Sem x... Show da te... Acum... Sem ti... Sou filé... Acordo pra tosse... Chore tu... Yori... Sou filé... Kati Amaré... Só quem viu a abertura do... Gibi... Cantando Chrome Squad vai entender. É incrível. Nagash Fabio Franco... Arroba... Crunchman61... Tô vendo Elite Clássicos também. É viciante. Kev Shen... Shenung... Confira... Hashtag Elite Clássicos. A série da Elite Clássicos Inc. É demais! Conseguimos mais fãs. Com versão de fãs você ganha 4 a cada 100 pontos de audiência no episódio. Temos 108 fãs no momento. Temos uma graninha boa de 165. Ótimo. O jogo foi salvo. Agora temos aqui a oficina. Deixa eu só comprar... Isso aqui que vai ser bem útil. Pela Verde... Aumenta a audiência. Passaria com loja. Dá um desconto bom. Audiência em combate. 5% de chance menos do inimigo revidar. Ah, deixa eu ver. Os atores ganham mais de 10% de vida. Ganham mais audiência. Qualidade de oficina mais de 25%. Isso aqui é ótimo. Ótimo. Essa daqui que é a câmera SD. Ela é boa. E se eu mudar para a câmera HD eu ganho mais de 20% de audiência. Com instruções do diretor. O hospedador de pau não tem como melhorar. E o estúdio grande também não tem como melhorar. Temos aqui mais um e-mail. A melhor decisão que poderiam ter tomado. Charles Rosser. Meu nome é Charles Rosser e tudo que eu tenho para falar é que eu sou extremamente orgulhoso do que fizeram. Sair daquele estúdio horrível e começar um novo trabalho certamente foi a melhor coisa que fizeram. Eu era um dos câmeras gravando o episódio no dia que vocês saíram. A cara do doutor só foi impagável. Vocês talvez não se lembrem de mim porque eu passava a maioria do tempo por trás das câmeras. Padu. Shhh. Mas estou ansioso para ver novos episódios. Boa sorte, Elite Clássicos Inc. Não foi você que derrubou a câmera de filmagem? Desculpe, não lembro de você. Não foi você que derrubou a câmera de filmagem? Vamos lá. Enviado, resposta recebida. Bem, não precisavam lembrar disso. Já estou com uma má reputação. De qualquer forma, boa sorte para vocês no futuro. Recebemos mais um fã. Se eu falasse que eu não lembrava dele, provavelmente eu iria perder esse fã. Então estamos com 109 fãs. Isso é perfeito. Limite do contrato, nada. O limite do contrato é se chegar a zero, meu contrato é revogado. Eu tenho saldo aqui. E aqui é o resultado que eu fico no total. Tem o saldo, que eu tenho zero. O salário dos atores, eu perco 140 por semana. Marketing, zero por enquanto. E os outros, menos 630. Ganho estimado, dinheiro com a audiência 41. Meu saldo estimado é menos 770. Boa amizade. Tá. Aqui são coisas interessantes. São materiais na oficina. Quantos da loja você pode comprar e tem alguns benefícios que ele traz. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver, eu não lembro quem que era bom com ataque. Ah não, era o esso. Que era um ataque com armas. Ele é bom com ataque com armas. Então, tá aqui pra ele já. Mas o, por exemplo, o Chaps, ele tá sem nenhuma arma. Eu poderia colocar, por exemplo, essa daqui. Que aumentaria o ataque dele. V40. Dano com arma. Perfeito. E eu posso, aqui a qualquer momento, vim em atores. E ver a ficha de cada um. O Chaps, por exemplo, ele tem menos 20% com ataques com arma. Ou seja, eu não posso comprar nenhuma arma pra ele. Eu posso comprar espadas. Mas armas não seriam boas pra ele. Aí ela tem esquivar. Mas o Owen, por exemplo, ele tem 30% de chance crítico e 20% de ataque. Ou seja, pro Owen, é até bom ele ter uma arma. Quer dizer, uma pistola seria ruim pra ele. Até que não. Até que é bem razoável. Ela dá 20%. Tá aqui tranquilo. Mas aqui pra ele valeria mais a pena. Como ele tem mais chance de ataque. Daria dano com arma. 40 de dano com arma. Custo de recarga. 40. Tranquilo. Dá mais 12 de ataque. Então pro Owen, até que valeria a pena. Eu vou comprar e equipar pro Owen. Como dá pra ver aqui. Cadê? Ah, quem equipar? Ele já tá com espadas de brinquedo. Todas... Tudo isso daqui não é de verdade. São tudo coisas cenográficas. Lembrando isso. Aqui na oficina que é o mais importante. E é onde a gente as vezes fica bastante. É a espada de papelão. Enquanto a espada normal, a de brinquedo. Ela dá mais 12 de ataque. Mais 40 de dano. 40 de custo de recarga. A espada de papelão que eu posso fazer na oficina. Ela dá mais 3 de recarga de habilidade. 40 de dano com arma. E 40 de custo de recarga. Mais propriedades aleatórias. Ela vai ter uma propriedade aleatória. E ela custa uma fita crepe. E uma massinha de... Mais duas massinhas de moletar. Ou melhor, massinhas de modelar. 3 massinhas de modelar que eu vou precisar. Eu tenho 3 fita crepe e uma só massinha de modelar. Não posso criar ainda. E arma a mesma coisa. Só que ao invés de ser 3 aqui é 2. Aqui temos as luvas. Que dá mais 5 de chance de revidar. E uma propriedade aleatória. Que pode ser até boa ou ruim. Capacete. Ele dá mais 12 de vida. E mais uma propriedade aleatória. Eu ainda não tenho plástico. E nem fita prateada. Opa caseira. Com amor mamãe. Cada um desses tem uma... Uma frasezinha de efeito. Vamos chamar assim. Dá mais 27 de vidas. E uma propriedade aleatória. E eu preciso de couro. Que eu ainda não tenho. Botas falsas. Mais 12 de vida. Aqui temos os materiais. Aqui ele mostra o que precisamos. Para poder criar. Então se eu por exemplo. Quero criar alguma dessas coisas. É só eu simplesmente usar. Outro material que eu tenho. Como por exemplo. Algodão eu tenho 4. Se eu quiser criar. Uma... Um plástico não. Um couro. Eu posso utilizar. Esse algodão. Para poder fazer isso. Eu preciso de 3. Temos aqui como reciclar coisas. Mais para frente. A gente vai ter alguns itens. Que a gente vai comprar. Ou então ter. Que a gente pode reciclar. E temos pacotes. Que a gente pode comprar. Se a gente quiser. Que aí. Eles vem com esses materiais. Vem com algodão. Vem com fita crepe. Massinha de modelar. Eu posso comprar. Se eu quiser. Custa 200. 200. Mas. Não vamos fazer isso. Por enquanto. Deixa eu ver. Esse aqui. Dá mais 5%. De chance de revidar. Deixa eu ver. Quem tem uma boa. Habilidade aqui. Para poder revidar. 15. Uh. A Yu tem 35. E olha que o Owen. Que é o batedor. Ele é focado mais em ataque. Mesmo. E crítico. Não em revidar. A Yu. Ela já tem um pouco mais de revidar. 20% de revidar. Dá 35. 15. 15. Todo mundo tem 15. Então. Se fosse comprar alguma coisa. Poderia ser para a Yu. Aqui. Como dá para ver. Bônus. Para lavagem. Para lavagem de louças. É um bônus. Só. Visual mesmo. Não é nada que vai mudar. Então. Por exemplo. Eu posso criar aqui para a Yu. Posso construir. E pronto. Vai dar mais 5. E revidar. Mais 12. Na verdade. De revidar. Então. Ficaria com 27. Por exemplo. Para a Yu. Ficaria com 47. Ou seja. Praticamente. Quem batesse nela. Ela teria uma chance. Bem alta. De revidar. Não seria 50% ainda. Mas seria bastante. Então. Vou entregar isso aqui para ela. E essa sua luva aqui. Que eu não vou mais usar. Posso até vir aqui. Ver por exemplo. Quem é que está sem luva. Todos estão com luva. Obviamente. Mas. Quem está sem luva aqui. Se alguém estivesse sem luva. Eu poderia entregar para eles. Mas no caso aqui. Não preciso. Então. Posso reciclar. Então. Essas luvas baratas. Essas luvas baratas. Eu posso ganhar 50% de chance. De ter uma fita crepe. 50% de chance de ter algodão. 30% de chance de ter. Uma fita crepe. Ou seja. Ou seja. Eu tenho. 50. 60. 70. 80% de ter. Fita crepe. E 15% de alguma coisa aleatória. Vamos reciclar. Para ver. Que que eu vou conseguir aqui. Conseguir uma. Duas fita crepe. Conseguir. Uma coisinha aleatória ali. Então. Tem aqui. Fita crepe. Perfeito. Vamos ver. Eu posso. Criar mais uma luva. Se eu quiser. Ser perfeito. E. Botas falsas. Mais 12 de vida. Mais 5 de revidar. Deixa eu ver. Quem tem menos vida aqui. Esse episódio vai ser bem grande. Então. Se preparem para isso. Vê quem tem pouca vida aqui. Hmm. 120. 132. 180. Eu tenho bastante vida até. 120. Ah. Como o Owen. Ele vai. Eu vou jogar ele muito na frente. Para poder bater nos inimigos. Deixa eu ver. Sim. É. Eu vou jogar ele bastante na frente. Para poder bater nos inimigos. Vai ser bom ele ter. Uma vida maior. Então. Vamos usar aqui. Aumentar o ataque dele. Que é um ótimo. Vai dar mais 5 de ataque. Essa é a propriedade que. A bota ganhou. Que é perfeito. Ótimo. Não tenho nada aqui. Então. Vamos reciclar para ver. Ganhou um algodão. Ganhou um algodão. Uma fita crepe. Então. Posso comprar. Posso fazer mais luvas. Eu vou fazer também. Luvas aqui. Para o Owen. Perfeito. Vou aumentar. A esquiva dele. E revidar. Isso é bom. Posso usar aqui para eu. Mas ela já tem. Então. Não vai mudar em nada. Ainda mais. Porque ela tem. A propriedade da luva dela. Veio com. Mais revidar. Então. Eu. Teria inútil. Se eu colocasse daqui. Deixa eu ver. Para mim. Seria interessante. Na verdade. Todos seriam iguais. Mas como o Owen. É quem eu vou jogar. Para atacar todo mundo. Então. Vale muito a pena. Fazer isso. Eu não ganhei porcaria. Nenhuma. Tristeza. Mas tudo bem. Finalizamos aqui. Ótimo. Perfeito. Bem. Agora. A gente pode. Gravar um novo episódio. Se a gente quiser. Mas isso vai ficar. Para o próximo vídeo. Mais para frente. Teremos outras coisas. Aqui na loja. Também. Caso. A gente queira comprar. Então. Basicamente é isso. Eu espero que vocês. Deam gostado. Não esqueçam de passar. Nos outros dias. Para ver. Os outros vídeos. Dos membros. Aqui da EC. O meu canal principal. Está aí na descrição. Caso queiram conferir. Muito obrigado. A vocês que assistiram. Até aqui. Espero que tenham se divertido. Estejam preparados. Para mais episódio. De Chrome Squad. Na semana que vem. Gravaremos. O segundo episódio. Muito obrigado. A vocês que assistiram. Até aqui. Até o próximo vídeo. Aqui no canal. Da Elite Clássicos. Diga aí. O que vocês acharam. Do outro microfone. Que eu utilizei. E eu tenho que dar uma pausa. Porque. Se eu falar. Vai duplicar. Como vocês viram ali. Duplicou a minha voz. Então. Eu tenho que dar uma pausa. Para trocar. O OBS trocar. Mas é isso. Muito obrigado. Vocês que assistiram. Até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.